... das duas da Baixada. Reinaldo, hoje o grupo está ensaiando aonde? Como é que está sendo o dia a dia de vocês? Então, nós temos um espaço que foi cedido pelo diretor Renato, do Colégio Estadual Vicente Langolardi, e nós temos a nossa sala, que nos cedeu, e também a nossa quadra. A nossa não, é da escola, que é onde rolam os ensaios. Quantos integrantes hoje tem na banda? Atualmente, cerca de entre 50 a 60 jovens. E vocês ensaiam periodicamente? Quando? Nossos ensaios são às terças, quintas e sextas, das 16h30 às 17h. É aberto o ensaio? Desculpa, às 19h. 19h. É aberto o ensaio, geralmente vocês tocam o quê? Porque de repente tem uma plateia que pode ir lá. Quando eu comecei o projeto, era só para o mundo mudar a escola. Só que eu fui vendo que aquilo era uma coisa boa, conversei com o diretor e, pela confiança que ele tem em mim, ele deixou trazer alunos e também interessados, dentro da idade. Tem que estar estudando. Eu sou aquele maestro chato de ir atrás, de saber como é que eles estão em sala de aula. Para estar na banda tem que ter uma boa nota, tem que ter frequência. Não é qualquer um que entra na banda. Legal. E o plano de vocês aqui para frente? Então, a nossa pretensão é... Claro, queremos conquistar o nosso campeonato estadual, o campeonato de bandas, só que é difícil. São mais de 10, 15, 20 bandas que ensaiam todos os dias, com o instrumental que nós vamos pegar emprestado na hora. Nós não temos o instrumental. Vocês não têm instrumentos ainda? Temos alguns para ensaio, agora para concurso nem perto mais de tempo. Sim. Entendi. Então, seria importante que a gente conseguisse apoio para esses instrumentos, né? Fica aí a dica de quem puder ajudar. E qual o contato do grupo? Tem página, tem endereço, tem alguma coisa que possa... Tem contato com vocês? Lobos Roulart, pode estar no Facebook, tem a nossa página do Face. Lobos Roulart. O que o nome? Por que o nome? Agora eu não perguntei, fica... Olha lá. Na verdade, o Lobos foi escolhido há 7 anos atrás pelos próprios alunos. Eu falei, pelo fato de eu ter trocado na Dragões Iguaçuanas, que é a banda do Novo Horizonte. Sim. Então, eu fiquei aqui na cabeça, tem que ser o nome de um animal. E deixei para os próprios alunos escolherem. Então, Lobos, eles escolheram. E Golart é o sobrenome da escola. O Adélio Estadual Vicentina Golart. Ficou legal. Ficou a composição bem legal. Quase uma vida, Lobos. Inclusive, eu vou apresentá-los assim que possível. O Zé Maria, que é o presidente da Vila Lobos. Eu acho que cabe fazer essa interlocução. Ele é uma pessoa super do bem. A gente conheceu ele há pouco tempo. Ele foi apresentado por um grande companheiro, que é o André, que também vou apresentá-los. E ele fez, há vários anos atrás, ele foi responsável pela implementação da escola Vila Lobos lá em Paracambi. E que foi uma coisa que mudou também a realidade da juventude daquela cidade. E foi uma iniciativa tão simples, tão simplória, mas com uma relevância gigantesca. Então, Reinaldo, Alexandre e Gabriel, muito obrigado por participar aqui do programa Coisas Boas da Baixada. Muito relevante o depoimento de vocês. E a gente vai ver pela instituição, pela Concausa, como é que a gente faz uma parceria, como é que a gente consegue contribuir com essa iniciativa de vocês, que, sinceramente, é mais importante do que botar 50, 100 mil tanques na Baixada Fluminense. Vocês vão salvar muito mais vidas. Às vezes, somente pelo exemplo. Mas só ter a referência é a demonstração que existem outros caminhos. Então, gente, muito obrigado mesmo. E a gente vai se falando aí. E fiquem ligados aí no 94FM, a rádio do Rio.